Música Os contribuintes com veículos de placas finais de 1 e 2 devem pagar a terceira parcela do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA 2023, até esta segunda-feira. A guia pode ser emitida no portal da Secretaria de Estado da Fazenda. No aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual e no site da Fazenda Estadual é possível pagar as parcelas com desconto ou com cartão de crédito que permite parcelar o valor do imposto em até 12 vezes, com juros. O pagamento pode ser feito também por meio da guia de recolhimento com QR Code via Pix. Outra opção é utilizar os canais eletrônicos. O sistema de pagamento é apenas virtual. O contribuinte não recebe nenhuma correspondência. As guias devem ser emitidas pelo site da Fazenda. A alíquota varia de 3,5% a 1% do valor do veículo. O IPVA é uma das principais fontes de arrecadação tributária do Estado do Paraná, ficando atrás apenas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal, o chamado ICMS. O Estado destina 50% do valor arrecadado com imposto para os municípios onde está emplacado este veículo, portanto. Então, é hoje o prazo final para pagamento com a placa final 1 e 2. Atento então para o IPVA com o seu parcelamento destinado para este dia 20, segunda-feira. TV Sudoeste, a TV da nossa casa. TV Sudoeste, a TV da nossa casa.